Olá! O treinamento para a formação de líderes de pequenos grupos continua a todo vapor. A segunda turma começou há pouco tempo, no dia 16. A próxima será em maio. Faça sua inscrição na secretaria da nossa igreja. As mulheres da IBMEA estiveram reunidas na terça passada na comemoração dos 98 anos da EMCA. Veja só como foi. No último sábado aconteceu o Culto Jovem com a participação do pastor André Oliveira. Todo terceiro sábado do mês tem culto organizado pelos nossos jovens. Você está mais do que convidado. Além dos cultos, a juventude está organizando o seu acampamento, que vai acontecer de 20 a 24 de abril. Para ajudar nos custos, todo domingo após o culto da manhã, eles têm feito um delicioso almoço. Ajude nesta campanha almoçando aqui em nossa igreja. E se você que é jovem e ainda não fez a sua inscrição para o acampamento, faça também no stand lá do IP. Você irá participar do congresso Vida Radiante? Então fique ligado para não perder o horário de saída da caravana da IBMEA. Dia 8 de março, o ônibus sairá às 6 da manhã daqui da nossa igreja. Não se atrase! Você gosta de trabalhar com crianças? Então esta é a sua oportunidade para atuar nesta área. O Módulo está precisando de auxiliares que atuem nas classes de 3 a 6 anos na IBD e de voluntários que preparem o lanche das crianças. Procure a coordenação. Para o próximo domingo, dia 6 de março, nós temos alguns recados. O primeiro culto da manhã terá início às 9 horas, não mais às 9 e 15. Não se atrase! Neste mesmo dia, os professores do Módulo Infantil terão um encontro aqui na IBMEA, com início às 17 e 30. Além disso, os ensaios do Coro Pequeno Canto retornarão também no próximo domingo. Quem ainda não faz parte, pode fazer a sua inscrição na Praça do IP. Se você já é do Coro, passe lá para fazer o seu recadastramento. E se você sabe inglês e quer aprender técnicas de evangelismo nesta língua, veja só! Have you ever wanted to share the gospel, but was either afraid or didn't know how to? We are now offering The Way of the Master. This course is designed to teach you how to overcome your fears and to learn how to simply and confidently share the gospel of Jesus with your friends, your family, and everyone you come in contact with. We believe that this course has the power to change your life. Classes will begin on March 6, 2016, and will be held at our church every Sunday at 11 a.m. Join us! Quer fazer parte? Todos os domingos, às 11 da manhã. O IBMer Notícias de hoje encerra com uma maravilhosa notícia. Ultrapassamos a meta estabelecida pelo Ministério Público Federal para a campanha 10 medidas contra a corrupção. Mais de 1 milhão e 500 mil assinaturas já foram recolhidas. Mas não vamos parar por aí. Vamos continuar recebendo mais assinaturas. Quanto mais, melhor. Participe conosco. Por hoje é só. Até o próximo domingo.